Fala, nação Santista, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim, de verdade mesmo. Torcedor Santista, e a notícia é a seguinte, o Internacional faz uma proposta irrecusável para levar o Marinho para Porto Alegre. Ficou curioso? Já deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem. Então bora lá para a primeira informação do nosso Peixão. Torcedor Santista, e a notícia é a seguinte, torcedores do Peixão. O Internacional quer Marinho e propõe perdão de dívida por Eduardo Sarcha. O Internacional parece disposto a contar com o futebol de Marinho. Apesar de ainda não ter definido o nome do seu treinador para a temporada 2022, a diretoria colorada entrou em contato com a cúpula Alvinegra, manifestando interesse no jogador, para levar o rei da América de 2020 a Porto Alegre. Os dirigentes gaúchos querem o abatimento de uma dívida de R$ 4,9 milhões que o Peixe tem com o time do Beira Rio, referente à aquisição do atacante Eduardo Sarcha. Em reunião do Conselho Deliberativo do Santos, no último dia 14, o presidente Andrés Rueda, durante a prestação de contas do seu primeiro ano de gestão, informou que pagou R$ 4,1 milhões do Internacional em 2021, por conta da compra de Sarcha. E explicou que os R$ 4,9 milhões restantes estão previstos para serem quitados em 2022 em 11 parcelas. Torcedor Santista. E aqui, torcedor Santista. Segundo as informações obtidas por a tribuna, o Santos se mostrou aberto a negociar Marinho com os gaúchos, com o abatimento desta dívida. Porém, o time da Vila Belmiro espera um valor em dinheiro a mais ou a inclusão de um atleta do Internacional nesta negociação. Torcedores do Peixão. E aí, família Santista, o que vocês acham na sua opinião? Compensa o Santos negociar liberar o Marinho para o Internacional para bater esta dívida referente ao Eduardo Sarcha? Porém, o Santos quer, mas somente se o Internacional liberar um jogador aí nesta negociação. O que vocês acham? Compensa liberar o Marinho, na sua opinião? Comente aí. Deixe seu comentário, pois é muitíssimo importante aqui para nós do Laios Santos TV. Por que Torcedor Santista? Porque o Laios Santos TV é o canal do Torcedor Santista. E agora sim, Torcedor Santista, vou estar pedindo mais três coisinhas para vocês, para vocês deixarem o like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem, tá? E antes de eu terminar aqui, um Feliz Natal a todos vocês, do fundo do meu coração, para a família, com muita saúde, paz e harmonia, que seja o melhor Natal do mundo aí para todos nós, de verdade mesmo, tá? E que o Santos, no próximo ano, dê um Natal mais alegre para nós, torcedores. Beleza? De verdade mesmo, torcedores do Peixão. Do fundo do meu coração aqui, o Adriano, em nome da Laios Santos TV, tá? E se sai alguma coisa importante aí do Santos, nós vamos soltando os vídeos. Se não, o ano que vem estamos de volta aí na mesma pegada. Um Feliz Natal aí, família Santista, tamo junto, fui!